Então pessoal, eu já esqueci de fazer o vídeo, eu devia ter mostrado para vocês, o negócio é o seguinte, senti uma leve perda de potência e uma fumacinha já meio escura e sopra, né? Então eu vim aqui dar uma conferida nas abraçadeiras, conferir desde lá da tuba e da turbina, aí constatei aqui que essa abraçadeira que estava aqui estava com problema, né? Apertei todas elas, o que acontece é o seguinte, aí eu já até desmontei aqui, o mecânico apertou ela demais, tipo assim, eu vou tentar recuperar ela, Então ela passou essa cabeça aqui, ó, por aqui, né? Tá vendo que tá meio estrelado aí? Então eu vou tentar aqui minimizar o problema, eu tenho outra ali, mas vou tentar recuperar essa abraçadeira, ó, o número dela aí é 96 por 108, né? Ela é de inox, aí eu vou tentar aqui dar um jeito aqui, aí eu mostro para vocês aí, aguenta aí. Então, pessoal, consegui aqui, ó, colocar aí, ó, tá vendo aí? Graças a Deus o parafuso é grande, e eu dei uma limpada nele boa aí com o lubrificante, vai ficar mais fácil, né? Aí eu vou dar uma apertada aqui, eu vou mostrar para vocês. Lembrando, já que eles tragam a cabeça, tá? É bom vocês, ó, nessa posição aqui, ó, você deixar a cabeça do parafuso, porque senão ela passa de novo. Então, como eu deixei aqui a rosca fácil, ó, apertei até aqui com a mão, né? E tá lá o parafuso virado, ó. Agora, pessoal, é o seguinte, a dica que eu dou aqui, outra dica aí, você sempre procurar ela deixar em uma posição, ó, que fica perto para você manusear aí, ó, tá vendo? E aqui, ó, vou apertando, vou apertando, né? E outra, lembrando também, tá, pessoal, que essa não é de apertar e de sair água, não, tá? Você aperta, anda um pouquinho, dá mais uma conferida, tá? Porque não aguenta muita peça, foi o que aconteceu aqui. Isso aqui é só você encosta e dá uma meia volta, ou, olha, uma volta que depende. Então tá aí, né, pessoal, ó, tá vendo? Encostei, ó, então tá aqui, ó, deu meia volta, ó, outra, aí, ó, já foi, né? Precisa ser muito apertadão. Agora, se ele tiver problema, assim, de folgado, estiver folgando, é bom você botar uma contraporca aí, que é o que eu vou fazer. Então tá aí, né, pessoal, vou botar a contraporca aqui, ó, Como é uma bacia e a rosca, ó, Aí, ó, tá vendo? Olha, ó, tá vendo? Ó, né, ó. Ó, né, ó! Ó, né, ó. Ó, 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 ó. E aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo que eu gostei, ó. Vou aqui nela. E, ó. Pronto. Então, tá aí, pessoal. Solucionado aí o problema aí. Da mangueira aí. Isso aí é o seguinte. O certo mesmo é você sempre andar com uma de reserva, tá? Porque isso pode acontecer. E, às vezes, lugar aí. Se é muito lugar, você não vai achar essa braçadeira. Então, pessoal. Gostou do vídeo aí? Deixa o like aí. E se inscreve no canal. E valeu!